Agricultores, pescadores e povos tradicionais da região de Pelotas receberam parcelas do Fomento Estiagem, uma política pública estabelecida pelo governo federal e estadual para combater os danos causados pelo clima em famílias em condição de vulnerabilidade social. 2023 foi um ano de muitas provações para o povo gaúcho. A começar por um longo período de estiagem, que deixou um rastro de perdas nas lavouras e reservatórios d'água levando dezenas de municípios a decretarem situação de emergência e, por fim, ciclones extratropicais, que causaram muita destruição e a perda de vidas humanas. E foi um ano que não está dentro, está longe das médias climatológicas que a gente vem observando. Por quê? No início do ano nós tivemos um evento de estiagem, afetando essa estiagem diversas culturas e criações. No segundo semestre nós tivemos as enchentes, devido àquelas precipitações acima da média ocasionadas pelo fenômeno El Ninho, que já se estabeleceu a partir do segundo semestre no Rio Grande do Sul. Então, esses excessos de precipitações causaram enchentes nos rios, lagoas e também prejudicaram diversas famílias no Estado, principalmente aquelas famílias na faixa da pobreza e da extrema pobreza. Isso também levou a vários municípios, diversos no Estado, a decretarem situação de emergência e calamidade. Cláusia mora na colônia de pescadores Z3, em Pelotas. Esposa de pescador artesanal, conta um pouco dos momentos de dificuldade que passou durante as enchentes, ocasionadas pelas chuvas que fizeram subir o nível da Lagoa dos Patos. Eu tô com duas crianças menores dentro de uma embarcação sem condições mínimas de higiene, porque eu perdi tudo. Geladeira queimou, porque por causa da água encheu demais, depois mal funcionou. Então, assim, eu tinha caído, meu mundo caiu a zero, né, Marcio? Eu não tinha como limpar a ciri, porque eu limpava... Tu tem que lavar, congelar, depois tu cozinha, depois tu limpa, eu não tinha como fazer nada disso, porque só no tu cozinhar e deixar pro outro dia, já azedou. Com a intenção de diminuir a insegurança alimentar e nutricional, gerando renda para as famílias em vulnerabilidade social, o governo federal criou, em 2011, o programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Política pública, que destina recursos financeiros a agricultores familiares, pescadores artesanais, quilombolas e indígenas, inscritos no Cadastro Único e que se encontram em situação de extrema pobreza. Ajuda bastante. Ajudou muito. Pra ver, a gente não tinha nada, agora a gente já tem esse material. Ajuda muito quem precisa mesmo, porque as pessoas são de baixa renda, né, que nem eu, e às vezes a gente não tem condição de comprar um fardo de rede, cada fardo é 160 reais, é caro. Aí cada coisa que tu vai comprar tem que ter dinheiro, né? Eu comprei rede, corda, chumbo, cortiça, tudo o que ajuda a fazer a rede, né, pra pescar. Pra mim foi tudo, né, Márcia? Foi aquela esperança no fundo do poço, porque eu tinha perdido tudo. Veio aquele fomento, eu não conseguia mais trabalhar, eu não ia conseguir estar fazendo isso aqui hoje, porque eu só tenho essa geladeira que consegui salvar, o congelador dela é desse tamanzinho. Não tinha como tu congelar o C.I., não tinha como tu armazenar ele, porque ele azeda da noite, de manhã pra tarde tu cozinhou ele. Se tu não colocou ele pra gelar, ele já azedou. Já perdeu tudo. Tu já perdeu tudo. Hoje eu consigo conciliar, eu tô ganhando o meu e tô em casa, eu tô cuidando dele, eu tô cuidando da minha casa, eu tô fazendo as coisas e tô ganhando o meu dinheiro. Porque eu tenho como trabalhar, eu tenho como armazenar. No município de Pelotas foram 170 famílias que foram beneficiadas. Dentro dessas 170 teve famílias pescadoras artesanais, comunidades quilombolas e agricultores familiares também. E sendo que a comunidade de pescadores artesanais estão sendo o primeiro público a ser contemplado. Já receberam a primeira parcela, o valor da primeira parcela é 2.600 reais, o total do projeto é 4.600 reais. E receberam a primeira parcela e já adquiriram os equipamentos. Os projetos produtivos todos foram pra geração de renda, a maioria delas são mulheres, mulheres pescadoras ou esposa de pescador artesanal. E que a maioria está adquirindo itens pra qualificar a pesca artesanal. Ou pra melhorar a comercialização, ou pra melhorar a refrigeração, ou pra melhorar e ampliar a capacidade de captura também desse pescado. Principalmente visando a melhoria da qualidade de vida, a geração de renda também dessas famílias. Então pra mim foi um recomeço. Foi aquela luzinha no fundo, no fim do túnel, que me fez acreditar, vamos, agora tudo vai dar certo. E tá dando, graças a Deus. Pra mim foi maravilhoso.